Assim que te vi pela primeira vez, senti que contigo iria viver uma experiência única. A nossa intensidade, a nossa energia e até a nossa impulsividade ficaram patentes naquele dia que dissemos sim ao nosso compromisso. Foi uma experiência incrível, marcada por momentos inesquecíveis. Tivemos os nossos altos e baixos, vivemos tudo de uma forma genuína e sincera. Acredito que a amizade e a lealdade foram fundamentais para juntos chegarmos ao fim desta experiência que jamais irei esquecer. Voltaria a dizer sim e seria contigo que voltaria a viver esta viagem inesquecível. Agora quero muito namorar contigo, iniciar uma nova etapa nas nossas vidas, ser feliz ao teu lado e dizer-te que estarei sempre aqui para ti. Quero continuar contigo agora e para sempre. Estavas inspirada. Foi fácil, foi só olhar, pensar. A nossa história e foi do início ao fim. Depois, aquilo que falta dizer, vou-te dizendo ao longo do nosso percurso, iremos ter para lá frente. Que aventura louca. Em 48 horas casámos e de repente estávamos num outro continente. Divertimos-nos imenso. Foi bom demais. És um excelente parceiro de aventura, de partilha e conhecimento. Foi uma montanha-ruça de emoções e de sentimentos. Sou-te muito grata por tudo e por todo o esforço que fizeste para crescer ao meu lado e por tudo o que me ensinaste. No entanto... Irá a Alexandra pôr um ponto final nesta viagem a dois na montanha-russa? A imaturidade, ansiedade e impulsividade foram tema ao longo de toda a experiência. Tu focaste no toque, na intimidade e eu em aprofundar amizade, conhecimento e compreensão de nós próprios e enquanto casal. O futuro precisa sempre de um plano. Vou acreditar no que sinto e em ti. Vou deixar fluir toda a química e complicidade que temos e sentimos desde o dia do nosso casamento. Espero que estejas disponível para levantar novamente voo comigo nesta nova etapa que nos espera que é o mundo real. Obrigada. Linda. Acho que ao longo de toda a experiência nós insistimos, persistimos, não desistimos. Linda mesmo. Estou disposta a ver como é que poderá tudo correr no futuro. Não podia terminar de outra forma. Antes de nos conhecermos ainda, foste presenteada com um ramo de flores. As flores é algo que marca a nossa história. Quero ver assim as flores sempre bonitas, como tu és. E não as deixa a murchar, nem deixa a murchar a nossa relação. Obrigada. Foi bonito, gostei muito. Obrigada. Para manter a tradição, sempre tu, riquinho. Olha que riquinho.